Olá pessoal, Marcos da Universal Used Car Superstore, aqui para apresentar para vocês o Nissan 370Z. Dá uma olhada na frente desse carro, visual agressivo, headlights muito bonito, muito bem colocado nesse carro, os daylights aqui do lado também muito interessante. Dá uma olhada aqui nesse detalhe, fibra de carbono aqui na parte da frente, um detalhe muito interessante que esse carro tem, muito legal. Ok? Seguindo aqui por aqui, dá uma olhada, Aros 18 nesse carro, um aro muito bonito. Dá uma olhada aqui nesse cálipro aqui da Nissan, esse carro freia muito, freia muito com cálipro gigante desse, dá muita performance na hora que você necessita de uma freagem. Seguindo aqui, acompanhando os detalhes do carro, eu gosto do Z muito, é muito bem elaborado esse carro, carro muito interessante. Dá uma olhada no visual dele nessa parte aqui de trás. Chegando aqui na parte aqui traseira, dá uma olhada só como ele é interessante, ok? Parece ser um carro compacto, mas acredite, ele tem ainda bastante espaço para você. Deixa eu abrir aqui, mostrar para você, olha só. Olha só como ele tem esse espaço aqui atrás que você pode utilizar para carregar as suas coisas, como por exemplo, eu estou com a minha mochila, estou indo para a academia mais tarde, então já vou deixar aqui dentro aqui do carro. Olha só, você tem espaço para acomodar suas coisas, cabem outras coisas aqui mais, ou seja, é um esportivo, mas se você necessitar de espaço, ele tem para te oferecer.